Pessoal, acabei de receber notícia do presidente Bolsonaro, dizendo que ele chegou às 3 horas da manhã no hospital, foi colocada uma sonda nasogástica e serão feitos mais exames para possível cirurgia de obstrução intestinal. É a segunda internação com os mesmos sintomas que ele teve, em consequência de uma facada e de quatro grandes cirurgias após essa facada. O Dr. Maceiro já está retornando em viagem, chegará às 15 horas de hoje. Então vamos rezar pelo nosso presidente. Estamos aqui em orações. O Dr. Maceiro